Essa foi a final Destination Eu pensei que provavelmente ia morrer na prisão Ainda não potsy piercing Outra minha casa fulla dallahassem Nose-buddy, que eu não estou a sniffing Meu rhabro in a dicha Trigger finger itching Fuck her rent and superditch Isso é o Murder Business Little systemic, I'm not getting high Your kittens, hit your chair snitch with that smith Puntch it, itching Little neglifts hard-headed Perk-per-boos, Lipping finger-twisting teeth Quando alguém é safadinha, escuta essa parada E no Rabidão, joga a bunda no Esquebrada Vai, joga, 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 joga E taca a bunda no Esquebrada Vai, joga, e taca Vai, joga, e taca Vai, joga, e taca, joga A bunda no Esquebrada Vai, joga, 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 joga Vai, joga, 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 joga Of course, I'm living for every part And I'm living for you You get everything I'm Marcos, I'm living for ever part Forever part You're riding through your city like that motherfucker of mine I'm talking on that semi-rober motherfucker Bam Bam damn oh 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 Legenda Adriana Zanotto